Salve consumidores! Eu sou o Henrique E eu sou o Miguel Seja muito bem-vindo ao canal Tecnologia Incrível Porque a tecnologia é incrível! E a gente vai falar sobre o que hoje, Henrique? Sabe o que tem dentro da caixa? Ah, rapaz! Aqui hoje nós vamos fazer um unboxing e um review sobre o Redmi Note 9S da Xiaomi É isso aí, garoto! Aí sim! Vamos ver em detalhes tudo que ele vem ali Os acessórios, o que a Xiaomi mandou E falar um pouquinho sobre esse telefone legal Falar sobre a câmera, sobre tudo dele Fica até o final do vídeo que a gente vai ter bastante coisa Então, roda a vinheta! Você tá me vendo aí? Você tá me vendo aqui? Vamos parar de enrolar? Vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui Vamos lá! Lembrando que este telefone aqui Foi comprado por um link da Amazon Que o canal Tecnologia Incrível indicou Então, se você tem interesse também Os links estão na descrição Olha que caixa bonita, hein, cara? Caraca, bonitão, hein? Olha só! Bom, este aqui a gente não precisa mais Vamos abrir ele aqui e a gente vai falar mais sobre ele Eita, garoto! Este celular aqui é o nosso atual queridinho Por que ele é o nosso queridinho? Ele tá custando hoje Na faixa aí dos 1.700 1.700 e pouquinho E por que é interessante? Vou contar pra vocês Porque ele tem um custo-benefício sensacional Pelo que ele oferece Deixa eu só te explicar Pra quem quer este telefone aqui Você quer um telefone Pra durar mais tempo? Quer ter mais espaço interno? Quer um telefone poçante? Que não custe mais de 2 mil reais? Pois é, este aqui é o cara Por isso que a gente gostou muito dele Trouxe ele aqui pro canal Também atendendo alguns pedidos da nossa audiência Bom, então vamos continuar E dar uma analisada O que a Xiaomi tem aqui pra oferecer pra gente Olha que bonito aqui Caixinha pra cá Aqui deve vir alguns acessórios Vamos tirar tudo da caixa primeiro Com calma Vou botar tudo aqui E a gente vai mostrando coisa por coisa pra vocês Ó Vamos começar aqui Antes de falar dele Básico, né? Aqui, ó Cabo USB Do tipo C Beleza Até Aqui, ó É razoável o tamanho Ok O carregamento tubo Fast charging De 18 watts Vamos abrir aqui Olha, aqui nós temos Aquela pecinha que a gente usa Pra abrir a gavetinha de chip, né? Aqui Um manualzinho Algumas coisas Olha, vem uma capinha Cara Olha, assim que eu gosto Xiaomi Mima a gente mesmo Olha, não é uma capinha super robusta Mas é interessante esse negócio de ver capinha Por quê? Porque aí você já sai do zero, né? Porque geralmente você compra o celular e tem que sair pra comprar uma capinha Ou tem que pedir Até te dou uma dica Quando você for comprar um smartphone assim Já compra a capinha na mesma compra mesmo Pra você não passar por isso Ficar com o celular sem capinha, sem proteção Um celular desse valor cai no chão, cara Quebrar vai doer, né? Olha, capinha de plástico Olha só, cara Você pode ir embora, tá? Muito obrigado Cara, olha Dá uma olhada nessa cor Olha, eu tenho um Mi 8 Lite aqui, ó Tadinho, ele tá até sujo Olha só Ele é grande, cara Bonito, hein? E a câmera dele salta pra fora, né, cara? Ó Olha o salto aqui Que bonito, garoto O celular é bonitão, velho Bom, vamos falar sobre isso aqui Agora que a gente já pode O que a gente pode dizer aqui de cara, né? Bom Em primeiro lugar, essa parte aqui é plástica, né? Essa borda aqui é plástica Mas Aqui E aqui Nós temos Gorilla Glass 5 Olha Boa proteção Em falar em Gorilla Glass Se você não viu Eu não sei se a gente já soltou esse vídeo Mas em breve a gente vai lançar Um teste sobre esse Gorilla Glass aqui Será que ele protege mesmo? Não protege? A gente testou algumas situações de cotidiano Fica ligado no canal que você vai ver Em breve, falou? Bom Continuando aqui falando sobre o corpo E a construção Que a gente falou que aqui é plástico Aqui nós temos Gorilla Glass Temos a saída USB tipo C Né? Uma entrada pra fone, microfone Enfim Aquele 3.5 milímetros Que é muito bom Que alguns celulares Alguns smartphones Não tem essa entrada Daqui mais um exemplo Não só o iPhone Mas por exemplo O meu Mi 8 Lite Não tem Olha Ele tem uma saída de som só O som é mono Mas ok Beleza É um intermediário Temos aqui Outro microfonezinho aqui Bacana Essa borda bonitona Bom Vamos ligar ele Começar a configurar Beleza? Então meus queridos consumidores Agora Configurado aqui Bonitão Só chamar atenção Pra alguns detalhes Tá? Além de ter vindo Essa capinha Bonitinha A gente percebeu Que ele também Veio com película É isso mesmo Uma película bem simples Mas já tem película Olha que legal Tem gente que tá tirando Bateria Aí Né? Oh Caramba Mas no caso da Xiaomi Ela nos mimou Uau A gente fica tão feliz Com coisa pouca Né? Mas é legal Né? Você já fica tranquilo Já tira o celular da caixa Ele já tá com uma película E a capinha É só você colocar Pô Show de bola Muito legal Outro detalhe interessante Que o sensor digital dele É na lateral E é o botão de liga e desliga Também Pô Muito legal isso, né? Dá uma economizada Nos botões, né? Olha só Muito legal Eu achei bem rapidinho Bem tranquilo Bom A gente já falou aqui Bastante sobre o corpo dele Falamos do Gorilla Glass Na frente e atrás Muito legal Né? Apesar de que Marca muito fácil com o dedo Tá gente? Não tem como deixar isso aqui É difícil Vai ficar na capinha Vai ficar bonitinho Mas ele marca fácil Mas não arranha fácil Muito bem Essa tela de 6.67 polegadas Full HD Olha Ela tem um brilho bem legal Ela é IPS LCD Não é aquele AMOLED Se você quiser AMOLED Você vai ter que recorrer A um Xiaomi mais caro Ou talvez um Samsung E tal Mas como aqui a gente tá Naquele universo De experimentar esse chinês aqui Essa marca chinesa Ele não tem Mas eu confesso a vocês Que eu gostei muito Do brilho Dessa tela Ela é bem colorida Eu gostei Ela é bem viva Bom Eu notei uma evolução Muito grande nessas telas aqui É claro que é outra série É outra série Isso aqui é um Redmi Não é um Mi Falando do sistema operacional Ele vem com o Android 10 Mas ele vai ser atualizado Para o Android 11 Nessa unidade em específico Ainda não foi atualizada Mas a MIUI Que é aquele sistema Da Xiaomi Que ela usa Para personalizar O Android dela Deles lá Já vem Ele vem com a MIUI 11 Mas eu já fiz a atualização Você está vendo imagens Agora Do nosso querido Redmi Já com a MIUI 12 Que ela é mais atual Beleza? Vamos falar do hardware Deste querido telefone Ele tem um poderoso Chipset Snapdragon 720G E o processador Octa-Core Que chega aos 2.3 GHz Além disso Ele tem 6 GB De memória RAM É uma quantidade Muito boa De memória atualmente Com um processador Potente desse jeito Você vai conseguir rodar Todos os jogos Que tem no mercado Hoje numa boa É claro que ele é Um intermediário Então tem Poucas limitações Mas sim Ele não é aquele Celular Super high-end Super top Com uma taxa De atualização de tela Alta Não Beleza Calma Ele é um intermediário Intermediário Mais trabalhado Mas você que gosta De multitarefas Abre muitas abas No seu Chrome Muitas conversas No Whatsapp Ele vai dar conta Do recado Mas espera lá Não é porque ele tem Essas coisas todas Poderosas Que você vai ficar Abusando dele Inclusive Para não deixar Nenhuma dúvida Nós vamos deixar Aqui no card O nosso vídeo De dicas de desempenho Para você não deixar O seu celular ficar lento Por mau uso Então fica aí As dicas para você E quem que segura A onda Desse processador Dessa memória Dessa tela bonita Que a gente viu aí Uma bateria De 5.020 mAh É Essa bateria É aquela bateria Que vai segurar O dia todo Até mais de um dia Se você deixar O celular bem Quietinho lá Agora se você ficar Fritando lá Ou for daqueles Que gosta de jogar E mexer sem parar Pode ser que é um duro E nem um dia Então segura a sua onda No uso moderado Ele vai durar Bastante Só para finalizar Falando de hardware Aqui O carregamento rápido Dele O Fast Charging De 18 watts Não é o maior Do mercado Existem aí Carregamentos Mais potentes Disponíveis Mas está de bom tamanho Vamos falar Da câmera Do nosso queridinho Aqui Bom Tem 48 megapixels O sensor principal É uma quad câmera Tá O sensor principal Muito legal Tem o Ultra Wide Também De 8 megapixels Essa outra É aquelas fotos abertas Que você quer ver Você está acompanhando aí Aquelas que Alcançam um ângulo Um pouco maior Tem um sensor macro De 5 megapixels Que é aquela foto Que você tira Com o celular Bem de pertinho Assim Quer ver aquele detalhezinho E também Tem o de profundidade 2 megapixels Aquela que você gosta De desfocar Assim O fundo Fazer aquelas fotos Bem legais Bom Vamos conversar aqui Um pouquinho Que a gente contou Sobre as especificações Te mostrou Alguns exemplos A gente mostrou Que esse smartphone É capaz de fazer Muitas coisas Mas ele tem Concorrentes Sim Ele tem concorrentes Dentro da própria Xiaomi Existe um exemplo Que está bem próximo Dele ali Que é o Poco X3 NFC É uma alternativa Mais gamer Em foco Para quem gosta De jogar Ele tem uma tela De atualização Que chega a 120Hz Tem uma resposta Um pouco mais rápida Mas Por que que esse aqui Vai continuar sendo O nosso queridinho Porque o Poco X3 Apesar de ter alguns detalhes Que parecem ser A mais do que o Redmi Ele também Está custando mais caro Atualmente No nosso mercado A gente acha O Redmi Na casa dos 1700 1700 e pouquinho Já o Poco X3 Ele está um pouco Mais caro Do que isso Então Aí não ficou muito legal Como a gente gosta Muito dessa ideia A gente foca Em custo-benefício E a gente quer Ver o investimento O que que aquela grana Que você investiu Te trouxe Em tecnologia Então aqui A gente está Mais equilibrado Tá E eu também Não vou mencionar Os lançamentos Recentes Da Xiaomi Que a família 10 Da Redmi É Aí tem o lance Do AMOLED Que veio Mas isso é assunto Para outro vídeo Beleza Este é o concorrente Que eu citei agora É da Xiaomi Também temos Concorrente da Samsung Eu escolhi Citar como concorrente Em relação a ele O A71 Porque o A71 Ele tem algumas coisas Que podem sim Bater no nosso querido Aqui Por exemplo Ele tem uma tela De AMOLED Que ele não tem Mas eu gostei Do brilho Então beleza A bateria dele É um pouco menor Tem só 4.500 mAh Mas O carregamento rápido Da Samsung É 25 watts Então fica aí Que isso E o sensor principal Dele É de 64 megapixels Nós temos Algumas vantagens Ainda da Samsung Mas aí calma Calma Vamos conversar aqui Primeiro lugar Eu vou te dar o mesmo argumento Que eu usei Do Poco X3 O A71 É mais caro Você vai achar ele na casa Dos 2 mil reais E segundo Você que chegou aqui Que está interessado Em ter um Redmi Está interessado Em ter um Xiaomi Você quer Às vezes Evitar a Samsung Você já experimentou A Samsung Às vezes quer experimentar Outra marca A Samsung tem aquele negócio Tem pessoas que gostam Tem pessoas que não gostam Tem um sistema operacional Talvez seja um pouco mais lento Mas isso é gosto Existem pessoas Que estão na Samsung Há muito tempo E vão continuar nela E tem gente Que está querendo experimentar Um telefone diferente Então essa é uma boa alternativa E só para citar Que aqui o lance É o custo-benefício Então está aí Esses dois concorrentes Que a gente citou E para resumir Essa ópera toda Vale a pena? Olha Com este preço Pelo que ele oferece Ele está lá No topo da lista Inclusive Não sei se você Já assistiu O nosso Top 5 Sugestões de smartphone Para comprar O Redmi Está lá E não é à toa Realmente Ele é uma das melhores opções Principalmente agora No início de 2021 Com a alta do dólar O preço dele Está muito interessante Pelo que oferece Cara Eu gostei muito De celular Eu acho que eu vou levar Para casa Olha Que isso Espera aí Alô É da polícia Bom Se você gostou Desse vídeo Ficou alguma dúvida Eu deixei de falar Alguma coisa Deixa aqui nos comentários Não tem problema não Pode xingar a gente À vontade Quer sugerir alguma coisa Tem vídeo novo Que vai sair Sobre Gorilla Glass Nós vamos falar Sobre os lançamentos Da Xiaomi Então fica ligado No canal Tecnologia Incrível Ativa o sininho Se inscreva Compartilhe com seus amigos Valeu Então é isso Fui Vamos lá Fomos Então é isso E Fomos Eu cravei isso Eu fiz assim Será que pegou Tchau 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 Tchau